A minha linha aqui está também no mesmo, cara. Porra, mas disto! Isto agora é um efeito e parece... O que que está lá? Uau! Uau! E a nossa prevenção! Ah, vai colocar aqui! Uau! É o problema mesmo aqui, aqui. Parece que a minha gosta de um pão de maras. É, olha o que conheceu! Olha o que são! Olha aqui! É, já vi mesmo coi aqui! Uuuu! É topinho! Olha aqui a alheia! A minha falou que... É, olha o que você tem. Olha, olha o que você tem! A minha... É, olha o que você tem! Itou. Ah, isso tem, velho. Isso tem que serão... Ah, olha! Olha o que você tem! Eina! Eina! A vamos... A vamos... Vamos! Não! Então a gente está pensando! Não... Eu não quero entrar aqui! Eu não quero entrar aqui! Eina! Tchau, tchau.